Agora estou no setor dos brinquedos, tá dentro da vitrine, Dragon Ball. As Dragon Balls aqui, estão dentro da vitrine, por isso o reflexo. Bem sugoi, não? Sugoi, bem incrível, né? Olha que bacana, legal, não? Aqui embaixo temos outros, ó, esse aqui que massa, chique, não? Ó, da hora, não? Dragon Ball Z, os Dragon Balls japoneses, espetaculares. Tem mais um pouco aqui embaixo, olha que legal esse, olha, de camisão de chinelo, que chique. Olha os piquititicos aí, olha que massa, legal mesmo, hein? Bem bacana. Eu estou devagarinho, eu vou começando a fazer minha coleção, hein? Vou voltar para o Brasil, se Deus permitir, com uma coleção legal, sugoi. Olha que legal, ó. Bem bacana, né? Dragon Ball Z. Olha o de trás, ó, que bem doido também, ó. Bem legal mesmo, hein? Bem bacana. Como eu falei, é dentro da vitrine, por isso que está tendo o reflexo. Dentro da vitrine. Bem bacana mesmo, hein? Dragon Ball Z. Direto do Japão. Aí sim, hein? Olha os gigantes aqui, ó. Esses são os gigantes, hein? Dragon Ball Z. Japão. Violeta- восpartal aqui. Vamos lá.